Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre coordenação motora, como trabalhar isso dentro da educação infantil, dentro da BNCC, em aprendizagem remota. Meu Deus, nessa época de pandemia, como fazer tudo isso, Samanta? E tem aí, no final, uma atividade show que eu acho que vocês vão gostar, que dá pra fazer com as crianças em casa. Então, quer saber mais sobre isso? Quer saber tudo sobre isso? Vem comigo! Recadinhos do canal! Se você não é inscrito, se inscreva! Se você gostar do vídeo, deixa o like, gente! Deixa nos comentários! Vamos continuar conversando aqui nos comentários do vídeo. Compartilhe! Compartilhe com seus amigos, com os pais que você conhece, porque no final a gente vai fazer atividade que dá pra fazer em casa, envolve poucos recursos, né? É isso que a gente tem que pensar nesse período de pandemia. Que atividade que eu posso fazer, incentivar os pais que façam, que envolve poucos recursos? Essa brincadeira, uma das minhas alunas do meu curso, que falou, Samanta, olha o que eu fiz com o meu filho! E eu fiquei, gente do céu! Na hora que eu vi, eu fiquei, eu preciso fazer aqui em casa, eu preciso fazer pro Francisco. Eu fiquei enlouquecida, porque trabalha a questão da coordenação motora. Ele tem um brinquedo de uma marca famosa, que tem lá um martelinho que incentiva a bater. São dois brinquedos. E eu fiquei pensando, gente, se essa marca trabalhou isso, é porque isso faz a diferença até lá na frente da vidinha dele, né? Porque quando a gente vai escrever, a gente utiliza a nossa coordenação motora, ampla, fina, dos músculos pequenos, aqui das minhas mãos, dos nervos e músculos. Então, a gente precisa trabalhar isso na educação infantil. Como? Com aquele exercício do zigue-zague, da ondinha, da cobrinha? Não, gente, pelo amor de Deus, isso existem já, né? Pesquisas científicas que comprovam que isso não dá certo mais. O cérebro dos nossos filhos, dos nossos alunos, está muito diferente do nosso. Pensa que na nossa época tinha esse celular que tem hoje? Não. Tinha essa tecnologia toda que tem hoje? Não. Então, já são situações diferentes, épocas diferentes. Então, a gente tem que colocar experiências de qualidade que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento. E essa atividade, o que a gente vai usar? É casca de ovo. É ovo, gente, né? A casquinha do ovo. Então, aqui em casa, quando ela falou disso, dessa brincadeira, eu já falei para as meninas, vamos separar a casca de ovo? Pelo amor. Começamos a comer ovinho aqui. Ovo no pão, ovo fritinho, eu amo ovo. Então, vejam aí... Ai, deu até água na boca. Vejam aí a realidade do aluno de vocês. Se essa atividade dá para vocês fazerem e colocar em prática. Eu posso começar essa atividade como? Por isso eu indico, né? Tem um passo a passo nessa época de pandemia aí no nosso canal, que é o vídeo como gravar aulas EAD, que é o vídeo preparando os pais para esse momento, para que eles entendam um pouquinho como é que eles podem ajudar os seus filhos nessa aprendizagem remota. Tem um vídeo desse planinho de aula que eu coloco aí o mão na massa. Eu preencho o planinho junto com vocês. Junto com vocês eu vou preenchendo o planinho. Tem um vídeo que a gente fez o do gruda bolinha, né? Que a gente fala um pouquinho sobre o desafio do laser, de colocar essas crianças o motor para trabalhar, né? Abaixar, levantar, né? Se movimentar ali. Então eu crio possibilidades para que ele ande, para que ele se movimente, brinquem com os pais, envolvendo as famílias. Então dá para fazer um trabalho em época de pandemia? Bacana! Dá, gente! Com a educação infantil, videoaula, utilizar das mídias sociais, das redes, dessa tecnologia toda? Dá, gente! É um trabalho que fica de qualidade desde que eu faça o meu planejamento. Eu preciso planejar, preparar. Primeiro, me preparar, por isso que a gente fez o Como Gravar o Vídeo, né? As aulas EAD. Então, me preparar. Preparar os meus pais para que eles entendam o nosso trabalho. Preparar a minha formação, a minha reflexão a respeito do assunto. Então eu incentivei que vocês peguem aí a BNCC. Eu deixei para download. Eu sempre falei, né, aqui no vídeo, eu falo nos meus vídeos, que eu pegava o que na minha época? O RCNI, agora já ficou o RCNI. Agora é a BNCC. Então pega a BNCC. Se você tem aí o PPP da sua escola, pega o PPP da sua escola. Se você tem o material do seu município, pega esse material. Então peguem os materiais que embasam as ações de vocês. E analisem a nossa atividade aqui. Se essa atividade dá certo para fazer. Como é que vocês vão fazer? Ah, eu posso contar uma história envolvendo o nascimento, né? Eu já posso unir aí com o nascimento das crianças. Puxa, olha que bacana. Como é que foi, né? Para as mães contarem como é que foi esse processo junto com as crianças. Dá para fazer um trabalho muito lindo. E dá para as crianças brincarem. Então eu vou deixar a atividade para vocês assistirem. Peguem o planinho de vocês. Ou o planinho que eu já deixei aí para download. Vão anotando, né? O que vocês estão vendo. Quais as expectativas de aprendizagem. Quais os objetivos de aprendizagem que consta aí na BNCC. E eu vou deixar no final do vídeo os códigos alfanuméricos. E assim vocês vão poder acompanhar e ver se eu vi, né? Possibilidades que vocês não viram. Ou se vocês viram possibilidades que de repente eu não vi. Então deixem aí nos comentários. A Estela, ela tem, ela vai fazer 13 anos. Ela gostou tanto dessa brincadeira que ela queria quebrar ovo também. Ela falou, mamãe, você fala da necessidade, do interesse. Eu tenho uma ideia. Coloca no meu ovinho moedas. Moedas. Eu queria tanto quebrar o ovo e encontrar moeda dentro do ovo. Olha. E a mais velha falou, mamãe, eu não quero muito ligar para essa atividade. Porque eu já quebro ovo todo dia para fazer lá. Eu já quebro ovo para fazer o omelete. Então assim, olha, como crianças maiores gostam da brincadeira. Então dá para aproveitar, dá para fazer. Vão para a atividade, observem, analisem e vão anotando aí. Um beijo e bora brincar. Atenção, pessoal. Crianças, para desenhar bem, fazer uma letra bonita. Do que elas precisam, Samanta? De atividade de coordenação motora? Não, gente. Eles são diferentes de nós, enquanto crianças. Né? Vocês percebem aí o quanto eles são mais antenados. Né? Mais questionadores, mais críticos, muito mais criativos. Isso é bacana e vamos investir nesse, nessa linha, nesse pensamento aí. Mas então como que eu vou fazer? O que que possibilita isso? Atividades de manipulação, né? Trabalho com os músculos. Então tem receitinha de massinha aí no canal, de slime, de jogos de brincadeiras. E hoje aqui a gente vai trabalhar essa coordenação motora mais ampla, esse controle na minha mãozinha. Porque ele vai ter que ter um controle na hora que ele pegar o lápis. Porque se ele fizer muita pressão, muita pressão, vai rasgar a folha, certo? Então ele tem que ter um controle. A gente vai trabalhando isso como? No lúdico, com outras atividades que vão favorecendo e possibilitando. No que que a gente vai usar para a atividade de hoje, gente? Casca de ovo, né? Aqui eu peguei três casquinhas de ovos, não precisa muito, três. Eu fui comendo aqui um ovo por dia e fui separando a casquinha. Peguei também brinquedos que o Francisco gosta, que chame a atenção dele. Posso até trabalhar essa questão, que animalzinho que nasce do ovo, né? Posso trabalhar isso também. Mas aqui, como ele é um bebê, eu não vou entrar nessa parte. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou, ó, controlando aqui a casquinha do ovo para a abertura que eu quero, que eu acho necessário, tá? Porque aí, o que que ele vai fazer, da hora que ele tiver aqui para brincar, ele vai martelar esse ovinho. Com muito cuidado, viu, gente? Ó, vocês veem, ó, eu tô tentando cortar aqui, mas não sai certinho do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, que a gente imagina. Tomara que não quebre. E aí, ó, eu vou cortando a beiradinha aqui, abrindo um pouquinho mais essa casquinha. Vou usar para colar cola quente. Se você não tem cola quente aí na sua casa, usa cola branca mesmo e daí espera um pouquinho mais de tempo para ela secar. Aí eu vou colocar os bichinhos aqui. Pega uma caixinha de papelão, não precisa ser assim como a minha, porque a minha eu fiz aqui mais bonitinha, né? Para poder gravar para vocês. Vou colocar primeiro os bichinhos, tá? Vou dar uma coladinha, não precisa ser muito, né? Esse daqui eu vou tentar até colocar ele mais em pézinho aqui, viu, gente? Vamos ver se cabe aqui no meu ovinho. Nem que fique um pouquinho de fora assim, não tem problema. O interessante é que ele vai tentar descobrir o que é que tem dentro do ovo. Certo? Então agora, bora colar aqui a casquinha. E voilà! Brinquedo pronto. Quebrando a casquinha. O que será que tem aqui dentro? Vamos ver o que o Francisco vai achar. Então vamos chamar o Francisco. Que deu, Nenê? Que deu? Aquele lanche da mãe? Ai, olha o Francisco aí, gente. Olha, filho! Vamos ver o que tem dentro do ovinho? Bate aqui assim no ovinho, tem um link aí dentro. Ó, ó. Bate aqui assim, ó. Vai batendo. Vai batendo. Vamos estourar. Ó, filho, ó. Tá quebrando. Tá nascendo. Bate aqui pra ver. Vem bater aqui pra mamãe. Sente aqui pra mamãe. Sente aqui. Vamos com calma. Vamos bater aqui pra ver se sai um ovinho aqui. Ela tá quebrando o ovinho. Quebe o ovinho. Quebe, bate aqui, ó. Tá saindo um menino daqui. Bate aqui pra mamãe. Bate. Bate aqui. Ó. O que que tem? Bate aqui pra mamãe ver. Ó, filho. Filho. Ó, venha ver do ovo. Estela, vem aqui pra ele ver. Ó, mamãe vai bater um... Olha, o Francisco. Olha que legal. O que que tem? O que que tem? O que que tem? Bate, bate. Bate com o maitelinho pra você quebrar. Bate com o maitelinho pra você quebrar. Olha lá. Bate. Olha o que tem. Bate com o maitelinho pra tirar. O tio sabe. Bate. Bate com o maitelinho a ti. Bate. Isso. Mais. Bate lá com o maitelinho. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Mamãe, ajuda você. E... Nasceu. Que medito. E esse aqui? Bate lá mais forte pra tirar. Bate com o maitelinho. E quem tá aqui? Bate com o maitelinho. Isso. Mais forte. Isso. Mais forte. Vamos lá. Mamãe vai ajudar. Muito bem, filho. Tire esse daqui. Tire. Mais forte. Mais forte. Bate nesse daqui mais forte. Mais forte. Isso. Olha os amigos dinossauros. Como que faz o dinossauro? Muito bem. É isso aí, pessoal. Gente, se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.